Voltei, senhoras e senhores, nós voltamos. Muitos de vocês devem ter percebido, mas alguns não. Esse canal tava fora do ar. A gente tinha sido um banido do YouTube. Não tinha nenhuma chance de postar aqui um videozinho e falar com vocês. Inclusive, quero aproveitar a tripulação. Meu nome é Victor e é mini. Vamos produzir conteúdo ainda mais limpo pra se garantir, mas aparentemente a gente não fez nada de errado, segundo o e-mail que eles enviaram. Mas mesmo assim, eu quero fazer algumas mudanças aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Mano Jobs, a um canal aqui, parceiro, que faz um conteúdo do mesmo tema que o meu. E deu a maior força, assim que eu postei o vídeo no outro canal falando que eu fui banido, ele publicou o vídeo, depois ele tirou. Mas eu até entendo ele ter tirado, porque podia, às vezes, respingar alguma coisa pra ele. Vai que eu tinha feito alguma coisa de errado. Mas aparentemente não. Pelo que parece, pelo e-mail de resposta deles, foi um endano. Óbvio que isso era pra me deixar bravo, mas na verdade eu tô um pouquinho triste, né? chateado que eles não fizeram esse tipo de checagem antes de bloquear meu canal permanentemente e me fazer esperar 15 dias pra pedir o meu canal de volta. Felizmente o pedido foi aceito, eles leram a minha carta. A minha maior preocupação é que eu mandasse o recurso pra eles e eles nem lessem, sabe? E só continuassem bloqueados. Nesses 15 dias eu pensei muito bem no recurso, em palavra por palavra, eram mil caracteres. Eu vou falar um pouquinho mais no final qual foi a minha estratégia pra abordar ali essa carta. Tô muito feliz. Assim que eu recebi a notícia, eu acordo de cedo, assim, eu costumo acordar umas 6 da manhã, 5, alguma coisa. Eu acordei, chequei o e-mail e tava ali. Eu já saí do quarto falando bem baixinho e pensando, não, 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 não. Vim aqui pro computador, abri. E realmente não tinha mais nada, tudo tinha sido apagado, é como se ele não existisse. Não dava pra acessar, não dava nem pra assistir vídeo por ele, assim, ele não existia. Eu imediatamente mandei uma mensagem pra eles, o appeal, né, o primeiro recurso. Eles não entendem que é o único recurso. Mandei pra eles, desesperado, falando, por favor, me fala o que eu fiz de errado, que eu corrijo agora, não tem problema, me desculpa, não tive a intenção, não sei o que eu fiz, só me fala o que eu fiz. Mais ou menos essa era a intenção que eu passava no e-mail. E 24 horas depois eles responderam que foi recusado o meu pedido. Após a análise, o meu canal continuava sendo bloqueado. E aqui eu dou, falei, putz, mas era uma mensagem super padrão. Quatro linhas, ctrl-c, ctrl-v. Tentei entrar em contato com eles no Twitter, não consegui. E aguardei esses 15 dias. Nesse meio tempo eu abri um canal secundário só pra tentar comunicar, mas eu já tinha esperança que esse canal secundário podia ser derrubado a qualquer momento, porque depois que você recebe um ban desse, ele é meio que permanente pra você. Você nunca mais pode ter nenhum canal no YouTube permanentemente. E pra mim isso seria muito mais triste do que eu imaginava antes. Apesar do YouTube ter esse grande problema, que eu acho que é um dos maiores problemas do YouTube, que é o que eles fizeram comigo agora, o YouTube tem muita coisa legal. Nesse meio tempo eu pensei em várias alternativas e não encontrei nenhuma. Porque o YouTube não é só uma rede social, ele é um site onde a gente pesquisa, onde a gente pergunta pra internet e ele traz respostas. Ninguém entra no Instagram, no Facebook e pergunta como trocar o casco de um Game Boy, como instalar tela IPS, como instalar wallpaper no RG351P. Ninguém pergunta isso no Facebook ou no Instagram ou Vimeo ou qualquer outro site. Aqui é um site de perguntas, é um site de pesquisa, que nem o Google em si, é do Google. E não só isso, em cima disso, além de ele ser um site onde as pessoas perguntam e vêm ver, ele é monetizado. As pessoas, os YouTubers podem, depois de anos fazendo conteúdo e tudo, podem monetizar o seu conteúdo e viver disso talvez, ou ter um ganho extra com isso. Nenhuma outra rede social é monetizada também. Então, o YouTube é muito especial. Eu fiquei muito chateado, em depressão mesmo, né, de ter perdido essa oportunidade. Pra minha vida, porque é um lugar que eu amo. O YouTube, eu conheço ele desde sempre, desde que ele surgiu, assim, eu lembro que assim que ele surgiu, eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar sobre o YouTube, que um amigo meu que tinha levado um foot no saco e minha câmera tinha filmado, ele falou, cara, me passa esse vídeo que tem um site que todo mundo sobe vídeo, chamado YouTube. E a gente era muito novo, assim. Em 2008, 2009, eu fui para os Estados Unidos, eu já consumia muito YouTube, eu já tinha... Mas foi em junho de 2009 que eu vi o primeiro YouTuber, eu vi o Philip DeFranco, que é um... Ele até hoje faz vídeos quase que diários, acho que é de segunda a quinta que ele faz vídeo, eu assisto quase todos. Ele dá notícias do dia, é um canal de opinião, mas com notícias. E uns seis meses depois eu vi o Ray William Johnson, que veio depois a ser o maior YouTuber da época. Hoje ele não é mais YouTuber. Naquela época, em 2010, eu já tinha montado o meu primeiro formato de vídeo, que era o Caindo na Sborne, tinha alguns vídeos meus antigos desse. E era eu indo em shows, com os amigos, coisa assim. Era um formato só que dava muito trabalho, demorava um mês para editar um vídeo, e só fiz alguns deles, fiz uns seis, sete, talvez. Aí depois disso eu meio que desisti, nunca mais postei. Postava uma coisinha ou outra, um voo de drone que eu fazia, uma coisinha ali, mas os trabalhos que eu faço normalmente é para clientes, então não entram no meu canal, entram no canal deles, ou eles usam onde eles quiserem. E acabei não postando muito, muito raramente assim postava. E de um ano para cá comecei a postar uma vez por semana, com a ajuda de alguns amigos, e aí depois eles foram meio que pulando fora, e eu fiquei, continuei, continuei, e aí comecei a postar quase todo dia, até que aconteceu isso. E saiu do ar. Eu estava super animado, faltava coisa de 15, 20 dias para virar um parceiro do YouTube. Agora deve faltar um pouquinho mais, mas com a ajuda de vocês, a gente rapidão chega lá. Eu não ligo para isso, não. Contanto que a gente esteja aqui e possa trocar ideia para mim, está ótimo. E eu estou me perdendo no raciocínio aqui, mas eu estava listando as coisas que eu ia sentir, que eu perdi quando eu vi que eu não tinha mais um canal no YouTube e não podia ter. Por isso que eu contei toda essa história, porque eu gosto muito do YouTube, eu conheço ele desde o início. E, mas o mais importante ia ser essa relação com vocês. Acho que nenhuma outra rede social eu ia conseguir ter esse papo, porque é muito legal, cara. Eu falo uma coisinha aqui, o Arcano responde, eu falo uma coisinha aqui, o Léo, vários, cara, vários de vocês aí, o Raoni, muita gente responde. Muita gente pega, assim, uma falinha, alguma coisa, e comenta em cima daquilo, e aí a gente começa um diálogo em cima daquilo. É muito especial essa rede social. Eu estava muito triste de ter que sair dela. Fico chateado que eles ainda têm esse tipo de atitude. É uma coisa que eu já tinha visto outros YouTubers maiores falarem sobre. Nunca achei que fosse acontecer comigo. Foi de repente. Eu não tinha recebido nenhum strike, não tinha recebido nada. Acordei com a mensagem. Seu canal foi removido do ar. Se você acha que foi errado, você pode enviar seu recurso aqui. Envia o recurso de cabeça quente e tal. Recusaram na hora. Comecei a pesquisar no Google como voltar ao canal, como sei o que. Li vários blogs. E juntando informação de vários blogs, eu entendi que a melhor estratégia... Um dos blogs disse que tem duas melhores estratégias. Uma é falar que você não errou em nada. Apontar o que pode ter identificado como erro. E explicar por que aquilo não foi um erro. Que foi o meu caso. Eu peguei e mostrei alguns pontos. Do que eu achava que o algoritmo poderia ter identificado como spam. Mas não era spam. E eles tinham que analisar pessoalmente para identificar que não era. Ou você assume o erro, pede desculpas e coisas assim. Pensei muito no motivo e no que poderia ter sido. Eles não especificam exatamente o que é. Eles só falam que, olha, é nessa área dos guidelines. É nessa sessão. Alguma coisa em todos os seus vídeos aí. Tem alguma coisa ali que não bate com essa sessão aqui. E você tem que rever isso. Era meio que isso. Então, meio que baseado nessas informações nebulosas, assim, que eles passavam. Eu montei essa mensagem que, quando ela estava completinha, ela tinha 1.700 caracteres. Aí eu tive que reduzir ela para 1.000. Então ficou no final com 998 ou 999. Eu acho que ficou bem certinho ali no limite. E já comecei com Oi, YouTube. E falando que o meu canal tem 10 anos. 10 anos nunca recebeu nenhuma reclamação. E, recentemente, foi bloqueado por engano pelo algoritmo. Eu acredito que os seguintes motivos levaram a esse resultado. Eu acredito que esses seguintes fatores, talvez. Aí eu coloquei ali 1, 2 e 3 e listei 3 fatores. Eu tinha alguns títulos repetidos. Ou títulos semelhantes. Então, os títulos com o nome PocketBall S30, maiúsculo, no primeiro lugar do título, em vários, assim, 5, 6 vídeos. Pedir desculpas por isso e que não era spam. Eram vídeos informativos. Era uma playlist. Expliquei a situação. O segundo foi muitas tags. Eu acho que eu... Sei lá se era isso também. No final eles falaram que eu não fiz nada de errado. Mas eu coloquei ali muitas tags. Então, vou me limitar a 3 a 5 tags por vídeo. Todas as tags são referentes ao vídeo. Não é como se eu estivesse pegando tags de outros lugares. E pondo ali só para atingir um céu melhor. Nada assim. E por último, links. Eu falei que talvez eu estivesse usando muitos links. Porque nos guidelines, na verdade, se eu li direito, agora eu posso estar enganado. Mas nos guidelines você não pode pôr nenhum link que leve para fora do YouTube. Então, muita gente, eu sei que... Ah, mas aquele YouTuber põe um link para a loja e põe link... Na regra, eu disse que não pode pôr para fora do YouTube. Então, pedi desculpas por isso. E disse que vou ficar mais atento daqui para frente. Não vou mais pôr links para fora do YouTube. Se você quiser link de alguma coisa que eu estou mostrando aqui no canal, O único jeito de você conseguir esse link é você entrar aqui no meu canal. Ali no banner, se você estiver no computador, vai ter minhas redes sociais. Uma delas é o Discord. Entra ali, que lá vai ter do lado esquerdo, provavelmente, todos os links. E todas as seções que você pode procurar. Se você estiver no mobile, você vai na seção sobre dentro do meu canal. E ali vai ter também o Discord, tá bom? Porque aqui no canal, pelo menos por uns 2, 3 meses, não vou postar nenhum link. Só para dar uma garantida que não foi isso. Porque eu estou com medo de ser isso ainda. E só para finalizar aqui a mensagem que eu mandei para eles. Eu finalizei essa mensagem, depois de mostrar esses 3 passos. Eu contextualizei em uma linha o meu canal. Porque eu acho que isso é importante. Falar sobre o que é o seu canal, ou o que é você. Em poucas palavras assim, eu falei. Trabalho como diretor de fotografia. Meu hobby é coleção de games retró. E esse canal é o encontro dessas duas paixões. Eu acho que eu falei algo assim. Faltam poucas horas para virar um YouTube Partner. Adoraria ter essa oportunidade em breve. Obrigado pela sua atenção. Essa foi a carta. Então eu acho que foi uma boa... Não quero dizer, ah, essa é a estratégia. Escreve isso que vai dar certo. Eu acho que é caso a caso. Você tem que saber se você fez algo de errado ou não. Nesse meio tempo, eu pensei em várias coisas que poderiam ter sido. Eu tenho um vídeo aqui que o título dele é Brasileiro Falsificando Game Boy. Quando você entra nele, sou eu arrumando o meu Game Boy. E colocando peças nele que se assemelham a um outro Game Boy. Mas eu não vou vender, não vou nada. Eu falo isso no vídeo. Estava todo quebrado e eu coloquei um casco novo nele. Coloquei botões novos para se assemelhar a uma edição especial. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Será que foi esse título que assustou o algoritmo? Tem vídeos meus... Sei lá, porque eu repito várias vezes o título como eu falei. Será que foi isso? Eu não sei o que foi. Eles me falaram no e-mail agora que eu não quebrei nenhuma regra. E umas duas horas depois, eles bloquearam um vídeo meu de 10 anos atrás. Será que foi esse vídeo de 10 anos atrás? Não sei, não sei. Ai, 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 ai. Mas tudo bem. Uma coisa que eu achei estranha, só queria comentar. Eu mando a mensagem em português e eles me respondem em inglês. Será que alguém americano ou gringo que está analisando é um brasileiro? É uma mensagem, é só padrão e vem sempre em inglês. Me dá essa sensação. De qualquer forma, eu estou muito grato. Muito obrigado por ter lido o meu apelo, por ter assistido aqui o canal e ter aprovado. Estou muito, muito feliz. Valeu, mano, Jobs. Valeu, vocês, inclusive. Galera, eu tenho um canal secundário agora chamado O Victor Voltou. Lá eu vou mostrar mais tutoriais sobre os consoles portáteis. O RG351P, o Polkiri V90, o Pocket Go S30 e o Retroid Pocket 2, que eu fiz alguns avanços interessantes agora recentemente. Lá vai ter mais vídeos sobre esses novos consoles portáteis. Sobre os clássicos da Nintendo, vai ter aqui nesse canal. Então, por exemplo, hoje, agora só de comemoração que o canal voltou, eu vou fazer um mod. Um Nintendo DS Crystal Clear. Tudo Crystal Clear. O casco, as membranas, a bateria é branca, o frame é transparente, ou tem uma moldurinha branca. É tudo o mais branco ou transparente possível. Eu já estou com uma película para ele, uma proteção de acrílico transparente também. Quero ver como vai ficar tudo junto. Tem aqui o cartão R4 para ele. Tem tudo. Quero, assim que finalizar esse vídeo, vou editar ele rapidão, subir para vocês, para agradecer vocês, toda a força de todo mundo. Tamo de volta. E vou fazer esse mod para comemorar, porque fazer mod é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Descobri ele há um ano atrás, Mense. Adoro fazer. E eu não fiz nesses últimos 15 dias, porque eu gosto de fazer filmando para postar aqui para vocês. Eu tenho que falar também que amanhã, à noite, eu vou viajar. Eu vou postar esse vídeo hoje. Vou gravar o mod e vou tentar editar ele o mais rápido possível para postar amanhã de manhã, ou amanhã meio-dia, mais ou menos. Aí amanhã eu vou tentar gravar três vídeos para tentar postar sexta, sábado e domingo, porque eu estou indo para o interior ver meus pais. Porque meu aniversário é dia 15 de abril, a gente está quase lá. Da minha avó é no mesmo dia. Então eu não posso ir ver meus pais no meu aniversário, porque eles vão encontrar com a minha avó. Então o ideal é que eu vá passar meu aniversário agora com eles no início do mês, para não conflitar. E aí já passa Páscoa, já comemora tudo aí junto. Então eu vou passar esses três dias aí fora. Já vou tentar ter vídeo para tudo, tá bom? Vou tentar deixar tudo garantido. Vou tentar manter aí vídeo todo, todo dia. Quando não tiver, vou tentar avisar aqui também ou avisar lá na barra comunidade. Tamo junto. Voltando. Yes. Valeu. Valeu por me ouvir falar e por elogiar aí os vídeos e por curtir o conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e eu volto no instante. Fui.